Tem muita coisa aí nesse culto, irmão. A glória do Senhor está presente. Chegou de Cuba também, Pastor Arnel e a sua esposa. Onde está, Pastor Arnel? O Pastor Arnel está ali. A sua esposa está aqui. Obrigado. Vou ficar até o final da festa. Se bom. Maravilha. Aleluia. Olha aí, irmão. Vieram do Espírito Santo. Caravanha de ônibus. Trouxeram um pouco desse para o mar. Ao Senhor. Não podemos perder a oportunidade de ouvir o cântico já preparado para o louvor do Senhor. 100 pessoas. Dois ônibus. Pastor Arnel é um dos grandes cooperadores de hoje, missionários da última hora. Tem uns 300 e tantos missionários que lhe ajudam. não é? É uma maravilha. A igreja boa, maravilhosa. 350. Coisa linda. Que tivesse umas pastores assim para nos ajudar. Seria uma vitória. Tem uns muito mais missionários. Vamos ouvir o hino? Vocês querem ouvir o meu corpo? Ao nome do Senhor? Amém. Lá na tenda também tem tudo. Mas aqui o negócio é quente, viu? Eu não sei como é que está na tenda. Mas também está um pouco de fritão. Ele vem tudo lá também. Aleluia. Aleluia. Nós salvamos de Deus. Tua paz do Senhor. Seja a vida do Espírito Santo. Vamos passar a Samuel. Amém? Amém. 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 Amém.